Eu vou jogar só de brancas, quanto esse horroroso é esse ridículo. Sendo surrado no gambito benco. Que desgrila, viu? Não, e sendo surrado uma poção de seis pontos de vantagem. Pois bem, e agora? Não, e agora? Pô, o pior que tá difícil ganhar dessa posição, essa posição velha. Não tá nada fácil, mano. Eu sei que eu tô sendo incompetente também, mas... Não é possível, mano. Eu não sou tão idiota assim, não. Eu sou um pouco idiota, eu admito, mas não é tão idiota assim. Será que vai ser agora? Aí, olha os lances absurdos aqui que a engine faz, hein? O que ela tá aprontando aqui? Tá caçando um G de me dar um duplo safado sem vergonha ali, né? Vai ter um cavalo E4 ameaçando um super triplo twist carpado. Pois bem. Jogar esse aqui, vai. Ué, é minha impressão ou entregou a lasanha de vez agora? Ah, não. Aí não, né? Eu sei que eu sou capivara, mas aí... Aí é demais, né? Não, peraí que agora... Agora é GG, ué. Não, eu sei que eu tenho minha limitação mental, mas aí é demais. Não, aí não dá. Rapaz, eu ganhei desse horroroso com absurdamente muito sofrimento. Até tomar essa torre aí pra não... Nossa, ganhei desse horroroso. Agora eu mereço um pouquinho de crueldade aqui com ele. Apesar de que eu tô jogando contra um bote, ele não vai ter nenhum sentimento aí, né? Merecia afogar, né? O rei dele aí, né? Pronto. Valeu, Bianchi. Valeu, hein? Foi o que? Sem... Eu nem vi aqui, né? Foi o que? Sem bits? Pro boneco do Nakamura agora, meu Deus, não. Peça só. Se eu sofri com esse horroroso aqui, imagina com os outros, né? Minhas retardadas, mano. Ai. Minhas retardadas, mano. 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 E aí 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 De alguma coisa totalmente diferente aqui do que eu tinha planejado Mas tudo bem. É, tá de novo perdido. Calma, só que agora não vou deixar escapar, né? Pera aí. Toma lá. Tranquilo. Calma, Molina. Relaxa. Relaxa e enjoy the moment. Calma, você tá dando contra-jogo, Molina. Pra quê? Pra quê que você tá dando contra-jogo? Ah, mano. Se eu não ganhar de nossa, eu vou levar mate aqui? Não, né? Não tem mate aqui, tem? Mas tem perpétuo. Putz, grila, mano. Nossa, velho. Não é possível, mano. Eu tô ficando ganhando em todas. Olha a posição aqui. Aqui eu devia ter jogado, era a Rei E7, né? É um F5, né? Um F5 aqui ganha, né? Qualquer coisa que ganha. Como é que eu cheguei nessa jossa aí? Mano, eu não consigo ganhar as posições, eu ganho. Mano, eu não consigo ganhar as posições, eu não consigo ganhar as posições, eu não consigo ganhar as posições. Mano, eu não consigo ganhar as posições, eu não consigo ganhar as posições, eu não consigo ganhar as posições. Bem, agora eu não vou ser tão burro, não. Será que é você? Bem, eu tenho três piões passados. Se isso aqui não for suficiente para ganhar, realmente é hora de parar, né? Certa resposta. Só três piões passados. Mais nada, não tem mais nada. Só três míseros piões passados. Continua com três piões passados. Isso tem que ser mais do que suficiente. Ah, aqui tá ganho, né? Acabou, né? GG. GG. Um pouco tiltante tudo isso, mas pelo menos agora é quatro... Ainda bem, a vitória me alcança. Bora, GG. Não, não vai ser amanhã não. Não vai ser amanhã. Vai ser dia 14. Ah, ainda bem. Tem que ficar esperto aqui, qual que é o truque, né? Que tá tendo aqui, né? Porque sempre tem uns golpinhos aqui. What's the trick? Ah, esse é o truque? Vou dar um check aqui do mequinho pra testar. Bom, agora ele tá cortado. Agora fica mais de boa, né? Aí fica bem mais sossegado, né? Pera, tem que ter muito cuidado pra não jogar fora a posição, né? Aleluia! Não foi Flores Victor. Nossa Senhora, que suadeira.